E a Crônica da Semana é de autoria de Wallace Vital. Se você gosta de ouvir crônicas, não sai daí. O texto de hoje está imperdível. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues. E para quem está aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras, eu trago uma crônica de um autor diferente. Esta semana, o autor da crônica é o Wallace Vital, com o título A Espera. Se você gosta de poesia e literatura, já te inscreve aqui, deixa aquele like legal e ativa o sininho para os próximos vídeos. A Espera. A vida é uma espera. Esperamos para nascer e crescer. Isso gera uma expectativa que deve ser controlada de maneira exata, de modo a não abalar nossa saúde mental. Nesse mundo competitivo, somos transformados e transtornados por nossas expectativas. Haja visto que está havendo uma inversão nos valores éticos e solidários neste aspecto, a ponto de que estas expectativas sejam alcançadas a qualquer custo. As expectativas de ter e de ser, às vezes, cegam as pessoas. Não podemos transformar a competição diária com ambição descomendida. Os valores essenciais estão à mercê para as pessoas agirem desta forma. Basta olhar para o nosso meio ambiente, por exemplo, para que percebamos que o ser humano é o único ser que destrói seu próprio habitat irresponsavelmente, em busca da ganância por dinheiro e poder. Que tenhamos a consciência. Que a espera não nos transforme em pessoas ruins, pois a humanidade está em iminente perigo em função de tantas agressões, tais como guerras, corrupção e devastação ambiental. Que saibamos, conscientemente, esperar uma vez que esta espera possa não terminar nunca. O Wallace Vital. Obrigado, Vital, por mais esta bela crônica que nos faz refletir um pouco. Temos que ter esta espera em dias melhores e fazer estes dias chegarem. Isso só depende de nossa união em um bem comum que nos fará viver em harmonia entre todos os meios que vivemos. E que a espera não seja apenas mais uma palavra do nosso vocabulário. E aqui na descrição temos algumas formas de vocês apoiarem o nosso canal. O seu apoio é muito importante para nós. Entre lá e confira. Dê uma olhadinha. E se você escreve crônicas e gostaria de publicar aqui em nosso canal, entre em contato através do direct no Instagram, que está aqui na descrição. Se sua crônica for pertinente, poderemos publicá-la aqui. E me diga, o que você achou desta linda crônica escrita pelo Wallace Vital? Deixe aqui no seu comentário. Comente aqui o que você acha da espera que temos sempre a aguardar algo. Me despeço de vocês com a reflexão. A esperança é um motor que nos move a realizar grandes feitos. Nunca perca esta esperança de mudar o que é. Pois isso, são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau! Tchau!